Olá, boa tarde. Nós somos a Primeira Igreja Batista do Lins e todas as segundas-feiras, no horário de 15 horas, nós nos encontramos através do Zoom para estudarmos a Palavra de Deus. No mês de janeiro, a gente tem estudado o tema secularismo e na semana passada foi a nossa primeira lição, nós aprendemos sobre o que é o secularismo. Hoje, nessa segunda aula, a gente vai aprender sobre o papel da família, a importância dele, o que ele exerce na família, para que possa ser tratado o secularismo na família também. Então, para isso, a gente tem convidado a irmã Carolina Souza Marques, que é quem vai estar ministrando, mas eu vou pedir à irmã Clotilde que tirem seu, desbloqueiem seu microfone e olhem pela Carol para a gente dar início à nossa aula, por favor. Ouviu, Clô? Sim, pode orar. Oremos. Nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, Deus da glória, obrigado pelo seu amor incondicional, Senhor, obrigado pelo seu cuidado, pela sua graça e misericórdia que se renova a cada dia em nossas vidas. Deus, obrigado por mais esse momento em que podemos estar aqui juntas, em comunhão, podendo aprender mais e mais da sua palavra, podendo te conhecer cada vez mais e mais, Senhor, e estar mais próximo de ti. Neste momento, Senhor, eu te entrego à vida da irmã Carol, que o Senhor esteja usando, usando sua boca como espada aguda, a trazer a sua palavra. Fala através dela, Senhor, aos nossos corações, que nossos corações sejam como terra fértil a receber a semente desta palavra que será ministrada através da Carol. Abençoe a vida dela, da sua família, do seu ministério de missões, abençoe a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Carolina, pode desbloquear seu microfone, você está com a palavra. Obrigada, mãe. Obrigada, Clor, também. Boa tarde, irmãos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Que bom. Então, um prazer estar de novo aqui com vocês. A gente vai continuar falando sobre o assunto que começamos na semana passada. Como a minha mãe lembrou, né? Na semana passada, eu falei um pouco sobre o que é o secularismo, né? Fiz uma introdução, né? A respeito disso. E agora, agora a gente vai continuar... Calma aí, gente. Legal. Ó, a mamãe começou a aula agora, tá? Agora vocês não podem mais falar. Como foi na semana passada, irmãos. Continua o mesmo contexto aqui, viu? Vocês vão ouvir algumas vozeszinhas ao fundo. Mas então, hoje a gente vai falar sobre qual o papel da família para combater o pensamento secularista. A gente viu que o pensamento secularista é um pensamento que exclui Deus, né? Não necessariamente nega a existência de Deus, mas nega especialmente a autoridade de Deus, né? Deus pode até existir, mas quanto a ele interferir na minha vida, quanto a eu me submeter à lei, à palavra de Deus, aí já é outra história, né? E a gente vai ver como que uma família cristã, né? Que a gente vai falar especialmente, né? Nesse contexto, pensando nas nossas famílias. Como a gente pode... Como o papel da família é fundamental para que as próximas gerações, elas sigam a fé, né? Não se percam na fé, mas permaneçam, né? Perseverem na fé que a gente tem também, em Jesus, né? Então, a gente vê que o secularismo, ele tem exercido muita influência, mas como é que nós vamos transmitir essa fé para as próximas gerações, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A gente vai começar... Vamos começar com um texto, né? Aqui o papel da família na contramão do secularismo. A gente vai começar pegando algumas referências bíblicas, né? Que vão nos falar sobre a importância da família e sobre como Deus, ele sempre teve, né? Esse propósito para a família, esse propósito de preservar a fé, de transmitir a fé ao longo das gerações. Como a família sempre foi crucial, né? No plano de Deus, desde o começo, né? E aí eu vou pegar duas passagens e aí depois eu vou explicar um pouco a relação de uma com a outra. Primeiro, lá em Marcos 12, de 38 a... não, de 28 a 30, né? Eu vou ler agora com os irmãos, podem acompanhar aí na tela, tá? Que diz assim... E agora a gente vai pra... é a mesma referência, né? O texto que Jesus citou, que está lá em Deuteronômio, Deuteronômio 6, de 4 a 9, né? Então, vou ler também agora esse trecho em Deuteronômio, tá bom? Também tá aí na tela, pros irmãos acompanharem. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa passagem aí, eu coloquei até essa observação, é conhecida como Shemá, em hebraico, né? Algumas pessoas falam Shemá, enfim, independente da maneira como é pronunciada, porque eu não sou fluente hebraico, mas esse texto que eu li aqui, e que é o mesmo texto que Jesus está falando, né? Lá, para os escribas, essa parte ouve, né? Tem a ver com esse termo em hebraico, Shemá. E eu achei bem interessante a gente começar a nossa aula de hoje, lembrando desse trecho da lei, porque já mostra, já deixa bem claro o plano de Deus, né? de transmitir às próximas gerações a lei de Deus, né? Isso sempre esteve no plano de Deus. E a gente vê aqui que isso acontecia, né? Quando Deus explica para que a gente faça isso com os nossos filhos, aonde que isso está acontecendo? No contexto da família, né? Assentada em tua casa, pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, é algo que deve permear a nossa vida, né? Que Deus estava ensinando ali para o povo, que deveria estar presente o tempo todo na vida do povo e na família, né? No nosso contexto de família. E aí, eu achei bem interessante, isso aqui foi de um livro que eu li, depois eu posso dar a referência. Mas achei interessante porque eu não sabia dessa informação, né? Que quando um israelita ouvia essas palavras, ouve ó Israel, né? Esse começo desse trecho, ele já reconhecia, ele já fazia de imediato a associação a todo o trecho que a gente leu aqui no slide anterior, né? Esse trecho aqui, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Quando ele já ouvia esse comecinho, ouve Israel, né? Ou ouve ó Israel, na mente dele já era associado a todo esse pedaço que eu li aqui, né? Então, quando Jesus respondeu, mesmo que lá no texto do Novo Testamento não apareça o pedaço todo, mas quando ele fez essa referência a um israelita, ele já pensava nesse pedaço completo, né? Ele já estava associando ao pedaço completo, que falava sobre o ensino aos filhos também. Então, ele reconhecia, né? De imediato, como uma referência a todo o Shemá, que é essa passagem da Bíblia. E essa era a única passagem da lei de Deus que todo israelita memorizava antes dos 5 anos de idade e que repetia várias vezes ao longo do dia. Então, era algo que eles entenderam, né? Era tão claro para eles que era essencial de estar gravado que as crianças tenras, as crianças pequenas, que ainda nem sabiam ler, elas já memorizavam esse pedacinho aí de tão importante que eles levavam isso, né? Era um valor tão alto que havia. E eu acredito que é uma boa maneira da gente começar, porque esse mandamento é um mandamento que mostra e deixa claro para a gente a responsabilidade da família, né? No ensino dos nossos filhos, no temor do Senhor. E aí vocês vão entender por quê, o que isso tem a ver com o secularismo, né? Ao longo da aula, acho que vai dar para ficar claro, né? De como isso vai ser um contraponto, né? Quando a família exerce esse papel, esse chamado, né? Quando a família obedece, né? Esse mandamento que Deus tem para elas. Inculcar, que é a palavra que aparece, né? Sobre inculcar, né? Como está ali, ó. Tu as inculcarás a teus filhos, né? Inculcar tem a ver com afiar. Afiar por meio de um atrito repetitivo, né? Então, de tanto ser falado, de tanto ser martelado, aquilo está entrando, né? Pela repetição mesmo. É algo que tem... Que está inundando a vida, né? Da criança, enfim, da pessoa que está crescendo assim, dessa forma, né? E aqui, né? Um outro trecho que eu coloquei aqui, para a gente pensar, né? Que é nos ordenado educar os nossos filhos, né? Na disciplina e na demonstração do Senhor. E que os deixemos afiados. Ou seja, o que é deixar os nossos filhos afiados? É uma metáfora, né? Preparados, né? Então, a família, ela tem como mandamento afiar os filhos, ou seja, deixá-los preparados na palavra de Deus, né? Para quando chegar a idade em que eles vão começar a ter os seus próprios pensamentos, tomarem as suas próprias decisões, eles estão preparados, eles receberam aquilo que eles precisam, né? Aquilo que é necessário para que eles possam perseverar na fé. Então, que a gente os deixe preparados, versados na aplicação da palavra de Deus em todas as áreas da vida. E eu coloquei aí, né? Isso não é opcional, né? Então, é muito claro na Bíblia que é a ordem que Deus tem para o pai e a mãe que serve a Deus, que teme ao Senhor. É algo que a gente não pode delegar para outra pessoa, né? Claro que a escola dominical é importante, tem o seu valor, mas ensinar os nossos filhos é a ordem que Deus dá ao pai e à mãe, né? Então, é algo que a gente precisa ver bem claro aqui, né? E que vai ser essencial para que o pensamento cristão seja formado e consolidado nas próximas gerações, né? Antes de continuar, deixa eu dar uma olhadinha no chat, porque eu fico vendo, eu estou vendo que algumas mensagens estão chegando e aí, às vezes, eu não consigo acompanhar. Ah, isso aí, responsabilidade primeira da família. Isso mesmo, Clô. Exatamente. Vou continuar aqui a compartilhar a tela. Então, aí, esse livro que eu tinha falado na semana passada, que eu vou mostrar aqui de novo, é um livrinho bem curtinho para qualquer pessoa, né? Pai, mãe, tio, tia, avós, professores de escola dominical, né? Qualquer pessoa que tem alguma relação, né? Com cuidado de crianças, eu recomendo, né? É uma leitura bem simples, bem rápida e fala sobre isso, né? Sobre a gente preparar o coração dos nossos filhos para o evangelho. E eu vou ler uma citação desse livro que tem a ver com a principal motivação desse escritor aqui, que é um pastor, por que que ele quis escrever esse livreto, né? E aí, a principal motivação tem a ver com isso. Eu vou ler e depois vou comentar um pouco a respeito, né? Sobre o abandono da fé. Estudos feitos pelo Barman Group é um grupo americano, né? Está no contexto lá dos Estados Unidos. Uma empresa de pesquisa que estuda a crenta e o comportamento religioso nos Estados Unidos. Ainda que questionáveis, enfim, é só um parênteses que ele faz, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o quanto um estudo de um determinado grupo realmente vai refletir a realidade. Mas são válidos, né? É uma pesquisa que pode nos ajudar. Então, esses estudos mostram que a maioria das crianças criadas dentro de igrejas evangélicas abandonará sua fé. De acordo com esses relatórios, embora esses que saem da igreja estejam ativamente desenvolvidos durante a adolescência, lá pelos seus 20 anos, eles já pararam de se envolver ativamente na fé cristã. No total, de cada 10 jovens de 20 e poucos anos, seis abandonaram a igreja e a vida cristã. E o pior é que não é apenas algo temporário, mas a tendência parece continuar até a fase adulta, quando aqueles que abandonaram a igreja têm seus próprios filhos. Então, esse estudo observou isso, que havia uma grande quantidade de pessoas que cresceram na igreja, que foram crianças criadas na igreja, mas que quando chegaram na sua juventude, não estavam mais, tinham abandonado, não estavam mais acompanhando a fé que os pais professavam. E, como diz aqui, algo que não era temporário, mas que mesmo depois que esses jovens mais para frente se tornavam pais, eles ainda estavam afastados da igreja. Isso é interessante de pensar, porque quando você se torna pai, tem mais uma pessoa aí que estaria caminhando com você, se você estivesse perseverando na fé. Enfim, é um estudo que foi baseado na realidade americana. A gente não tem um estudo a respeito disso aqui no Brasil, não que eu saiba. Mas, que nos mostra, eu acho que pensando na nossa realidade, pensando nas nossas igrejas, talvez a gente não tenha, não possa afirmar algo do mesmo, com a mesma proporção, mas a gente vê também aqui, né, pessoas que cresceram na igreja e que quando chegam na sua fase jovem, na juventude, elas abandonam a fé. Isso é algo que a gente vê, mesmo aqui no Brasil, né, mesmo sem saber exatamente qual seria essa proporção. é um problema que a gente também vive aqui. E aí, quando a gente começa a ver isso acontecendo e a gente que trabalha na igreja, né, que acompanha, que às vezes deu aula para aquele jovem, para aquele adolescente, ou quando era uma criança, né, sei que tem muitos casos que isso acontece, a gente começa a se perguntar por quê, né, por quê que uma pessoa que cresceu recebendo, ouvindo, por quê que isso acontece, né? Eu queria ouvir dos irmãos, assim, né, não temos muito tempo, mas uma ou duas respostas, né, do porquê que isso pode vir a acontecer, né, porquê que pessoas que foram criadas na igreja, ao chegarem na sua juventude, se afastam da fé. Quem tiver alguma contribuição, pode abrir seu microfone e falar de uma maneira breve, por favor. Eu entendo que é Solange que tá falando, assim, às vezes o nosso amor e a preocupação em fazer a obra do Senhor é tão grande que, assim, sem querer acontece de você esquecer um pouco, porque você acha que seus filhos estão ali juntos, que tá ali envolvido, então você acha que ali aquilo não vai acontecer com você. eu penso assim, uma vez o pastor Gilberto Celete, que é o diretor da APEC, nem sei se ele ainda é, mas ele comentava sempre, meus filhos eram pequenos, e ele falava sempre, você, a sua primeira, o seu primeiro campo missionário são seus filhos, e mais que só tinha mulher fazendo o curso da APEC, né, são seus filhos, você precisa ver, saber, se eles já aceitaram a Jesus, se eles já têm esse compromisso, então ele falava tanto, eu no meu caso, eu tinha uma preocupação, a Luciana dizia que às vezes mãe, você até é exagerada, eu tinha essa preocupação, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, tô falando de Jesus para as crianças e os meus estão se perdendo, então eu ficava encucando na cabeça, espalhava versículo na casa toda, olha, você já aceitou Jesus, você tem certeza? às vezes eu chegava a ser até chata, eu acho que é por aí, a gente não exagerada como eu, mas eu creio que a gente deve ter assim, essa preocupação e responsabilidade, compromisso, primeiro, eu preciso saber, se meus filhos já tiveram, não é, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, levou as crianças para a igreja, não é, levar as crianças aos pés de Cristo, não é, aos pés na igreja, desculpa, já falei demais. Alguém mais gostaria? Obrigada, Solange. Alguém mais gostaria de falar por que que isso acontece? Não sei, eu não sou mãe, sou tia, tia, avó já, e eu vejo que também precisamos ter equilíbrio, porque há uma fase na idade em que eles precisam se permitir também algumas coisas com naturalidade, porque nós não somos do mundo, mas vivemos do mundo, então é preciso, como a Solange falou, às vezes não tanto a igreja física, mas estar aos pés de Cristo e ter atividades com naturalidade, com amiguinhos, que você possa até também levar essa mensagem de uma vida harmoniosa em Cristo, com uma família, sempre buscando esse equilíbrio, porque a tendência, às vezes, é você fazer uma exigência tal que você aprisiona a emoção, a naturalidade, você engessa e chega a um ponto que aí abandona de vez. É verdade. Eu vi muitos jovens se perder assim em outra denominação, porque havia um rigor tão grande que não era uma coisa de excelência, era de um exagero emocional, aprisional, e isso acabava fazendo com que eles quisessem se libertar, porque não havia uma naturalidade. É muita oração, muito joelho no chão. Eu, sinceramente, não sei se eu teria capacidade como mãe. Eu agradeço a Deus, porque eu acho que eu não ia conseguir esse equilíbrio para não perder eles nesse mundo tão difícil. É difícil. Eu tenho aí o testemunho, a Ondina está aí conosco. Teve uma época que os nossos filhos, o Ramiro, o Rafael, foi muito difícil, uma fase muito difícil que eles viveram. Então, eu e a Ondina, a gente fez campanha, orando, justamente porque tinha que ter esse equilíbrio. Quantas vezes eu e a Ondina orávamos juntos numa campanha intercedendo pelo Rafael e pelo Ramiro. hoje o Ramiro é uma benção e o meu filho também. Mas foi muito joelho no chão, da Ondina e o meu. Né, Dina? A Dina está aí para testemunhar. Exatamente, é isso mesmo. É a gente ligado no dedo e agarrado aqui embaixo mesmo, para a gente sair fora. Porque é um exercício, é um exercício. E a graça de Deus também, né? A graça de Deus ela vem superabunda e quando a gente vê, a gente está todo mundo no trilho. E assim mesmo, às vezes, ainda acontece, o autor daqui é puxar para trás e o outro. É verdade, eu ia até comentar a respeito da graça de Deus, né? De como... Porque agora, na próxima parte da aula, eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode investir, né? nos nossos filhos, preparar o coração deles. Mas realmente, a gente tem sempre ter em mente, né? Que, primeiro, que a gente não tem esse controle, que é Deus que tem o tempo dele, a maneira dele de agir, né? A gente não pode achar, né? Que existe uma fórmula, né? Que vai dar garantias para a gente, né? Acho que as mães aí mais experientes estão de prova, né? Mas existem coisas que estão ao nosso alcance, né? Com certeza, a gente vai fazer aquilo que estiver à nossa disposição. E como eu vejo aqui que no grupo tem várias mães mais experientes, acho que tudo que a gente conversar aqui pode ser também pensando nas mães mais novas, né? Da igreja, em como a gente precisa ajudar, dar suporte às famílias, né? Para que eles possam experimentar isso, né? Para que eles possam perceber, né? Como existe, como é valioso, né? Aquilo que, essa missão que Deus colocou, né? Nas mãos dos pais e das mães, né? E eu vou colocar, vou compartilhar de novo a tela. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá, compartilhar. Então, feitas essas observações, feitas essas observações, né? Muito importantes, a gente vai continuar aqui pensando um pouco sobre o que pode causar, né? Por que que a gente vê isso acontecendo tanto, né? E, às vezes, pessoas que não voltam, né? Coisas que, às vezes, não são temporárias, né? As pessoas que abandonam a fé e não voltam. Então, vamos pensar um pouco. algo que eu queria que a gente pensasse é como a disposição da criança em relação ao cristianismo é moldada muito antes dela encontrar as verdades do evangelho ou as exigências do discipulado, né? Então, muita coisa que a criança vai perceber sobre o que é o cristianismo, o que é a fé em Deus, vai começar realmente de muitas coisas que ela vai viver na prática, dentro da sua casa. antes mesmo dela aprender a ler a Bíblia, né? Antes até dela estar na escola dominical. Tem várias coisas que são aprendidas muito no começo e dentro da experiência que ela tem, né? No seu lar. Então, isso é realmente de alerta para que a gente perceba o quanto o lar é importante, né? E até o autor, né? É o autor desse livro que eu falei e fala o seguinte. Creio que muitos dos evangélicos que testemunhamos deixando a igreja estão abandonando a sua fé porque cresceram com uma imaginação fundamentalmente secular, coberta com uma fina camada de cristianismo. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, né? No final das contas, um dos motivos para a gente ver esse desvio da fé é que os filhos acabam recebendo muito mais influência do pensamento secular do que do pensamento cristão. E aí eu posso testemunhar um pouco dessa parte, né? De jovens, né? Só um minuto. Meninas! Cleo, Elis! Tá muito alto, viu? Eu posso testemunhar um pouco disso. Como eu vejo, né? Vários amigos, colegas, pessoas que cresceram, até que eu conheci já jovem mesmo, né? Que abandonaram a fé nos últimos anos, né? Isso é muito triste. A gente vê pessoas que estão fazendo esse movimento inverso. É muito triste, né? Muito frustrante também. Mas a gente vê... Eu acredito que essa é uma das raízes, né? Não é a resposta para todos, mas acredito que uma parte do problema tem a ver com isso. Que apesar da pessoa ter aquela fé, existem vários pensamentos, né? Secularistas que excluem Deus, que já estão ali dentro, que já estão influenciando a pessoa, já estão disputando o coração e a mente daquela pessoa. E às vezes a gente não percebe, né? Só mais pra frente que a gente vai ver as consequências disso. Vamos pensar um pouco sobre o que a criança já recebe sem a gente fazer esforço nenhum, né? Se a gente não tiver nenhuma intenção em relação a ela, em evangelizá-la, né? Em ensinar a palavra. Simplesmente deixar a vida levar, né? O que a criança já recebe naturalmente, né? Na escola, né? Onde ela está convivendo ali e recebendo informações, aprendendo, né? Eu coloquei aí o cientificismo, né? Que é aquela utopia da objetividade que a gente viu na aula passada que o secularismo tenta trazer. A ideia de que a verdade, aquilo que é verdadeiro é só aquilo que é comprovado cientificamente. Comprovado e testado cientificamente. O que não pode ser comprovado cientificamente não é considerado verdadeiro, né? E aí eu até falei, né? Fiz essa observação que essa ideia de que apenas o que é científico, apenas o que é objetivo, né? Sem nenhuma resquício, né? daquilo que você é, apenas aquele objeto ali da ciência, puro e simplesmente. Isso, na verdade, não existe, né? Vamos pegar um exemplo. Se um cientista, ateu, por exemplo, ele está ali tentando provar alguma tese dele. Se ele já parte do pressuposto que Deus não existe, aquilo já vai receber uma influência do pensamento dele, né? Assim como a gente tem também, embora isso não é muito falado, né? Existe até um grupo hoje que tem reunido, né? Esses pensadores cristãos. Existem cientistas cristãos que vão nas suas pesquisas levar em consideração que Deus existe, enfim. Que não estão descartando Deus do conhecimento científico, né? Mas se a gente for ver os materiais escolares, os materiais didáticos, em sua grande maioria, eles excluem mesmo a existência de Deus, né? Deus é como se fosse uma fantasia. Algo que você aprende apenas em outro ambiente, não ali na escola, né? Então, isso já é algo que a criança está recebendo diariamente, né? Se você for pensar nas horas que uma criança passa na escola, recebendo esse tipo de pensamento. Outra influência que a criança já recebe é o entretenimento, né? Tudo aquilo que ela consome de desenho, de filme, de jogos, né? Por mais inofensivos que sejam, né? Não estou falando que são coisas que vão ser nocivas, assim, né? Mas, desde os desenhos mais bobinhos, a gente vê também, né? Que eles estão encharcados também do pensamento secularista. Dificilmente a gente vê uma referência a Deus, por exemplo, numa história, num filme. geralmente são realidades em que Deus não existe, em que Deus nunca é mencionado, né? Outra influência que a criança vai receber e essa a gente vai agora... Só um minuto. Cléo, Reli, olha pra mamãe. Vem cá, pra mamãe. Vocês têm que falar mais tarde, tá bom? Combinado? Ótimo. Então, outra parte, né, da influência e agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse pedaço aqui, que é a convivência familiar. Muito, né, do que a criança recebe de influência e o que ela vai vir a pensar a respeito de Deus e da fé em Jesus tem a ver também com o que ela tem vivido dentro da sua casa, né? E aqui está a observação, né? Nós estamos vivendo realmente o cristianismo, sendo um modelo, né, no nosso dia a dia, ou estamos vivendo o ateísmo prático, como a gente falou também na aula passada, né? Que uma das consequências do secularismo é que, mesmo dentro da igreja, às vezes, pessoas que estão congregando, mas são influenciadas já por esse pensamento, né? Não tem Deus como autoridade, estão na igreja, mas fazem as suas escolhas de acordo com o que é mais conveniente, né? Ah, eu escolho aquilo que é melhor pra mim, né? Não, enfim, Deus é interessante, estar na igreja é interessante, aquela experiência que eu tenho ali é legal, é válida, mas não há ponto de mudar a minha vida. Então, se, mesmo uma criança que está na igreja, mas se ela está crescendo em uma família que, na prática, não está vivendo o cristianismo, ela está recebendo essa influência também, né? Tudo isso vai fazer parte daquilo que ela vai entender o que é o evangelho, né? Então, são perguntas pra gente pensar. Como que a gente lida, né? Com os desafios pequenos que surgem na nossa casa, com os desafios grandes. A gente confia em Deus, né? A gente leva isso pra Deus junto com a nossa família. Deus tem sido o centro, né? Do nosso lar. Todas essas coisas são coisas pra gente pensar, né? Então, assim, esse é um resumo do que a criança já recebe, sendo a gente intencional ou não. Naturalmente, esses são só alguns exemplos. Então, vamos lá brincar com ele? Vamos brincar com ele um pouquinho. Davi acordou. Esses são só uns exemplos do que eles estão recebendo, né? Mesmo que a gente não faça nada. Isso já tem acontecido. E aí, antes de pensar no que a gente pode fazer, vamos pensar no seguinte. Eu só citei algumas coisas, né? Vamos ver. Olha todo o arsenal que existe em favor do secularismo, em favor de um pensamento que ou nega a existência de Deus, ou nega a autoridade dele na nossa vida. Vamos pensar em tudo aquilo que já existe aí no mundo, empurrando, né? As pessoas para esse sentido. Será, gente, que levar os nossos filhos para a EBD aos domingos é todo o esforço que vai ser necessário para ganhar essa batalha, né? Pela mente e pelo coração deles, né? Será que é todo o nosso esforço se consiste nisso, né? Estou levando para a EBD. Pronto, cumpri. Cumpri tudo o que eu preciso fazer como mãe, como pai, né? Será que acabou aí, né? A nossa responsabilidade. Não estamos sendo ingênuos, né? Achando que ações pontuais, né? Vão moldar a imaginação deles. Repare, né? Em todo o esforço e investimento que há do outro lado. Será que a gente deve esperar menos esforço e investimento da nossa parte? Como eu já falei, né? E a irmã Odina bem lembrou, a gente sempre precisa lembrar da graça de Deus. que é pela graça que ele realmente nos sustenta e permite que a gente veja frutos, né? Mas, enfim, é aquilo que é a graça e o que Deus permite, né? Que a gente faça também, né? No nosso papel. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Que levar para a EBD, por exemplo, com certeza é algo valioso, né? Mas isso precisa acontecer junto com outras coisas, né? Com outros esforços que a gente precisa fazer como família, né? Então, eu acredito, irmãos, né? E aí é pensar mesmo em como a gente precisa investir nas famílias da nossa igreja. Eu acredito que a principal maneira da gente combater a influência do secularismo dentro da igreja é viver o cristianismo dentro da nossa família, né? Dentro dos nossos lares Porque mesmo que os nossos filhos estejam recebendo outras influências a influência que vai contar mais vai ser aquilo que nós como pais e mães estamos fazendo, né? Estamos ensinando a eles ali de perto, né? E aí agora a gente vai ver um pouco, né? E assim, só completando, né? O que eu já estava comentando o nosso conhecimento a respeito do mundo ele não é resultado apenas de meras informações que a gente recebe Vários fatores vão moldar a nossa imaginação e vão influenciar a forma como a gente vai viver, né? Então, a maneira como eu vou ver o mundo não é só resultado do que eu leio num livro do que eu vejo na internet do que eu olho no Google, né? Tem um monte de coisinhas que vão formando, né? Vários fatores vão moldando o nosso pensamento, né? Então, quando a gente pensa na solução como é que eu posso combater o secularismo eu não posso pensar só assim ah, eu preciso inserir mais informações cristãs na mente das crianças, né? Não é isso que é isso não é todo necessário a solução vai passar por isso mas a gente mas preparar, né? Os corações e as mentes dos nossos filhos para o evangelho vai exigir de nós um esforço maior vários fatores vão pesar, né? E é o que a gente vai ver aqui para caminhar já para a conclusão da aula de hoje, né? Vários fatores vão pesar nesse momento não vai ser apenas mais informações que eu dou para ele não, tem várias coisas que vão contar e que vão ser as sementes as sementes que a gente vai estar lançando, né? para esses corações então o primeiro fator que eu quero trazer e fazer a gente pensar que pesa, né? para que os nossos filhos queiram seguir essa fé também queiram perseverar nessa fé eu até no início pulei, né? eu acho que eu não incluí aqui deixa eu ver ah, eu pulei deixa eu ler essa parte aqui porque agora eu vou falar da piedade paterna, né? e esse trecho aqui que fala de Timóteo eu acho muito interessante também, né? quando o Paulo fala assim lembrando das tuas lágrimas estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice e estou certo de que também em ti que lindo, né? a gente vê Timóteo alguém que foi com certeza ensinado, né? pela sua avó e pela sua mãe e seguiu, né? perseverou, né? na fé também foi, enfim foi um coração que foi preparado, né? também a respeito da fé então agora voltando lá para a piedade paterna, né? que foi o primeiro fator que eu coloquei um dos primeiros exemplos concretos que a imaginação da criança recebe a respeito de Deus é o exemplo da piedade dos pais né? então como é Deus como eu me relaciono com Deus como é orar como é ler a Bíblia, né? o primeiro exemplo que a criança vai ter é na casa dela, né? vendo o seu pai a sua mãe fazendo isso, né? então a imaginação religiosa da criança ela é moldada ao ser exposta à piedade dos seus pais e é esse exemplo que vai dar a ela a primeira noção de como é amar a Deus como é amar a Deus Deus deve ser amado, né? tudo isso vai essa luz, né? vai enfim essa ideia vai se tornando tomando forma para uma criança quando ela acompanha isso na vida dos seus pais, né? eu vou ler um trecho aqui que eu coloquei nessa parte aqui olha só em uma família como que o amor de Deus como que a criança pode experimentar isso, né? em uma família esse tipo de amor por Deus é visto de várias maneiras tangíveis então, irmãos o que eu quero deixar claro é que além da informação a gente pode falar Deus é amor a gente pode ensinar o mandamento, né? que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas mas como é que a criança vai entender como se funciona? é dentro da sua casa é vendo o que é o amor é vendo o que é amar a Deus, né? então, essa é a ideia que ele está trazendo por exemplo quando em meio a uma crise financeira ou emocional o pai diz à família podemos agradecer a Deus pelo que ele nos tem dado vamos nos dirigir a ele em oração agora pedindo por graça essa lição fala aos pequenos corações poderosamente gratidão e contentamento falam mais do que sem sermões quando o papai diz temos pouca gasolina é um outro exemplo que ele dá, né? olha, meus filhos temos pouca gasolina no carro mas sabemos que Deus quer que o cultuemos confiamos que Deus tornará possível o que ele ordena e você sabe o que Deus ama fazer quando aqueles pequenos olhinhos estão observando esse ato de total dependência? prover suprir proteger então é isso é a prática a nossa prática cristã como isso vai falar como isso vai testemunhar pros nossos filhos eles estão vendo ali no dia a dia e isso vai ser mais forte do que outras informações que eles vão receber porque eles estão no mundo o mundo já está aí Jesus mesmo falou não peço que os tirem do mundo mas que os livre do mal então a gente está no mundo os nossos filhos estão no mundo mas o que eles estão recebendo dentro, né? dos nossos lares isso é algo que a gente precisa se atentar então o primeiro fator que vai preparar o coração dos nossos filhos é a piedade dos pais, né? essa vida de devoção de comunhão com Deus outro fator são os papéis da família em si o que o pai faz o que a mãe faz a maneira como se relacionam, né? os papéis da família ensinam a criança sobre a realidade derradeira eles vão dentro, né? da família a criança vai entender o que que é autoridade como que a autoridade é exercida os papéis quando eles são devidamente vividos, né? nos ensinam sobre obediência sobre desobediência as razões para obediência as consequências de se obedecer e desobedecer ensinam sobre o amor que há diferentes graus de amor diferentes tipos de amor, né? o amor do marido com a esposa do pai com o filho o amor entre irmãos, né? os papéis da família nos ensinam sobre a realidade do evangelho, né? sobre o pecado sobre justiça sacrifício serviço graça misericórdia perdão confiança o que é mais? masculinidade feminilidade, né? que é um tema que tem sido muito polêmico ultimamente que tem sido feito muitos ataques mas gente olha que testemunho poderoso, né? uma criança que tem essa chance, né? de crescer numa família cristã que tá vivendo os papéis elas estão recebendo aquele testemunho aí que maior influência essa criança vai ter do que isso, né? não só outro exemplo não só que devem amar a Deus mas que amar a Deus é bom, né? eles vão ver por aquele relacionamento que os pais têm que é bom amar a Deus, né? e é por isso, irmãos né? cabe aqui esse parênteses que o inimigo quer tanto destruir a família né? que há tanto tanto ataque, né? tanto esforço em destruir a família, né? porque quando a família é destruída é um forte componente que é destruído um componente que molda que pode moldar a imaginação da criança com uma visão apropriada do evangelho né? como eu tô dizendo aqui a criança dentro da família ela tá vendo ali de maneira concreta né? o que são essas coisas né? o que é o amor de Deus ela tá experimentando e quando uma família é destruída essa possibilidade né? de experimentar isso de maneira concreta é roubada né? dessa criança então por isso que a gente vê mesmo um ataque tão grande às famílias né? e como a gente precisa como igreja zelar né? e assim orar né? cuidar e realmente ajudar em tudo que a gente puder pra que as nossas famílias sejam fortalecidas né? isso vai ser muito importante pra que essas crianças perseverem mais pra frente né? pra que essa fé que a gente tem seja passada pras próximas gerações é... outro fator que é o último que eu vou falar agora é... são as rotinas né? é o nosso dia a dia parece uma coisa tão simples né? poxa, a rotina a rotina também vai ajudar a criança a crer em Deus né? e aí eu vou lembrar aquele trechinho que fala né? tu as inculcarás a teus tírios e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te ao levantar-te então é o que? é o nosso dia a dia né? quando eu me sento quando eu me deito quando a gente vai dormir quando a gente sai isso é o ritmo da vida né? são as coisas que fazem parte da nossa vida então além da gente ensinar sobre Deus diariamente a nossa rotina ela deve comunicar algo né? ela deve mostrar o nosso dia deve estar permeado de Deus né? e assim ao longo do dia a maneira como a gente usa o nosso tempo mostra a nossa total dependência a nossa total devoção e amor a Deus tem até o exemplo dos judeus né? hoje a gente não precisa fazer todos os rituais que os judeus observavam mas claro que aquilo que eles faziam né? e alguns até hoje fazem nos ensina algo né? que quando eles usam né? a importância de agradecer as refeições por exemplo né? que eles levam isso bastante a sério até uma série que eu vi que minha mãe viu também mostra isso como eles levam isso muito a sério né? de agradecer toda vez que bebem uma água qualquer bebida eles agradecem enfim são coisas pequenas mas que mostram que Deus está presente ali no nosso dia né? e que esse era o objetivo da lei né? quando Deus mandou passou essa lei ao povo era isso Deus estava moldando aquele povo né? e lembrando constantemente que esse povo pertencia a ele né? então como que tem sido a nossa rotina né? nós não precisamos como falei dos rituais dos judeus mas o nosso dia ele tem Deus presente também né? a oração faz parte do nosso dia o culto doméstico né? a leitura da palavra Deus está presente ao longo do nosso dia a maneira como a gente agradece a ele né? a nossa rotina está apontando para a relevância que Deus tem na nossa vida né? e eu vou ler aqui já para terminar dois parágrafos que está dentro dessa parte da rotina que eu achei bem interessante também olha só o que a rotina né? para o judeu né? ali no antigo testamento o que que essa rotina comunicava para o judeu e para aquela criança que estava crescendo ali né? comunicava que Deus está no centro da vida Deus é a realidade suprema é o único que amamos totalmente porque ele é a realidade suprema e uma rotina assim em que Deus está presente é uma rotina que é oposta ao secularismo né? o secularismo ele tenta marginalizar Deus relegando-o a uma aparição semanal né? Deus é aquele a quem eu vejo no domingo e olhe lá né? o secularismo tem uma rotina diária na qual Deus é invisível nem se fala em Deus né? e praticamente irrelevante o secularismo tem uma rotina que sugere que Deus não importa muitas crianças crescem em lares cristãos que são praticamente seculares a rotina não reflete nada da ideia de que Deus é o maior amor da família então isso fica de alerta pra nós né irmãos a gente é eu vou só fazer uma pausa gente pra pegar o Davi vocês me aguardam? vou parar de compartilhar a tela aqui vou pegar o Davi que a gente já tá terminando né? só um minutinho aqui que eu vou pegar ele seguinte hoje o Léo teve que dar uma saída que a gente tá perto de se mudar né? então eu tô sozinha aqui com os três aí o Davi já tinha acordado tava me chamando mas então por hoje né? o que eu queria trazer pros irmãos é essa parte mesmo né? falando sobre como a família ela vai ser essencial pra gente combater o pensamento secularista né? porque se a gente vive o cristianismo né? na prática essa influência já será uma grande mesmo que os nossos filhos estejam aí nas escolas vendo os desenhos mas a influência maior que eles vão receber vai ser então que a gente Deus nos ajude né? a ajudar as famílias né? a entenderem isso e que Deus permita que as famílias também se fortaleçam né? não venham a sucumbir diante de tantos ataques que realmente a gente vê que tem sido feito né? contra as famílias amém irmãos na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a igreja em si né? sobre contribuições mas que a igreja pode dar também né? desse combate ao secularismo obrigada Carol eu sei que tá corrido né? os dias aí pra vocês não estão sendo fáceis mas sei também que Deus tá no controle de tudo porque é ele quem controla a nossa vida a nossa vida tá aí nas mãos dele como é bom conhecer Jesus né? e a gente vê a importância da família de ensinar nossos filhos né? nossos netos e aqui eu sei que tem irmãs que trabalham com criança então a importância de colocar Jesus como centro de tudo na verdade Jesus é o centro da nossa vida né? e se o lá puder transmitir isso de forma é prática porque é a prática que vai influenciar nossos filhos né? então nós teremos realmente pessoas que amarão ao Senhor e isso vai deixar o coração de Deus muito feliz com certeza glória a Deus por isso obrigada na próxima semana vai ser a aula três a gente vai tá orando eu vou pedir irmão Dina ora aí pra eu não vou pedir pra Carol que sei que lá a vida tá agitadíssima mas vou pedir irmã Dina ore pela Carolina eles estão é no momento de transição ela vai tá vindo pro Rio novamente vai ficar aqui comigo porque ele a casa que eles moram a proprietária pediu eles não conseguiram com um outro local ainda então a melhor solução foi vir pra cá pra poder procurar uma outra residência com mais calma ela tá nesse momento aí vivendo então eu vou pedir pra irmão Dina pra irmão Dina interceder pela Carol e colocar isso na presença de Deus amém? amém vamos orar sim pai querido traz o nosso Deus nosso pai amado pai muito obrigado a Deus pelos ensinos que nós temos recebido a Deus de Ti através ó Deus de tantas missões mas ó pai querido eu quero te pedir em nome de Jesus e ó Deus todas essas mensagens todos esses estudos fiquem gravados nos nossos corações pai nós já temos nossos já temos os filhos criados ó Deus mas nós podemos amanhã estar instruindo outras pessoas que às vezes estão começando nessa jornada de ser mãe pai e que precisam tanto passar para os seus filhos a maneira de viver diante de Ti é através do nosso testemunho é que nós ó Senhor amado podemos ensinar nossos filhos e a melhor coisa ó Deus é quando nós os vemos criados e eles ó Deus mesmo mencionaram o quanto aprenderam com a nossa vida isso é fundamental por isso nós não podemos deixar de maneira alguma de ensinar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nós temos que passar muito obrigado Senhor por usar a vida da casa muito obrigado ao Senhor amado porque nós temos ó Deus ouvido as mensagens de uma maneira Senhor Deus prática que nós entendemos que nós podemos ó Deus fazer uso na nossa própria vida obrigado a Deus agora eu quero te pedir Senhor amado em nome de Jesus que tu ó Deus e eu creio esteja providenciando ó Deus porque tu já sabe aonde é o lugar onde os teus servos vão morar pai querido tu és o Deus que nos surpreende pai eu tenho Deus tantos exemplos que tudo que tu faz é sempre o melhor às vezes nosso pensamento nem alcança aquilo que tu tens pra fazer mas ó Deus tu és um Deus que tem prazer em abençoar eu creio pela fé que tu ó Deus fará grandes coisas na vida da Carol na vida do Léo dos filhos pai querido eu creio nós vamos ouvir o testemunho deles um momento propício pai mas mostra o teu servo aquilo que tu queres porque sempre aquilo ó Deus que tu fazes é o melhor pra nós muito obrigado ó Deus por essa esse momento de estudo da palavra que tu nos tens proporcionado muito obrigado ó Senhor amado pelos recursos que nos tem dado Senhor para que possamos estar aqui ó Deus estudando a tua palavra isso é maravilhoso cada um na sua casa mas ouvindo ó Deus esse estudo maravilhoso recurso que no passado nós não tínhamos mas que hoje nós temos ó Deus obrigado abençoa a nossa vida da graça Senhor sobre nós nós oramos com gratidão e na certeza de tudo aquilo que tu podes fazer oramos no nome santo de Jesus amém amém glória a Deus então na próxima semana nesse mesmo horário de três horas da tarde às quinze horas aqui estaremos para estudar e aí a gente vai estar encerrando esse assunto vai ser a terceira lição tá então até a próxima semana Deus abençoe vocês